E aí, galera! Gente, hoje é a nossa festa de um milhão do Instagram, cara! Eu tô aqui no spa, né? Olha só meu copão que eu sou usando spa, vai nessa reis. O tema da festa, gente, é minha mãe nem sabe, vai tá todo mundo fantasiado, tipo assim, de personagem infantil ou de criança, entendeu? Vai ser muito bom, cara. Na verdade, vamos lá que eu vou me arrumar agora. Meu vestido é muito lindo, sério, depois eu vou mostrar pra vocês. Vem comigo. Me deparo com coisas feias no meio do caminho mesmo. Tá linda, brincadeira. Oi! Tá vendo o desenho, Valentina? Ih, é a gente? Ah, não, né? A gente não. Parou no cabelo da minha mamis. Ah, querendo aqui. É, olha, gente, uma pranchinha, né? Sempre bom. Comecei a transformação. E tu? Tá querendo, meu amor? Eu vou dançar, talvez. Já alisei o cabelo, gente. Agora eu tô aqui, ó, colocando a lente. Tentando colocar essa lente azul. Ai, que linda, cara. Nunca me fiz de lente azul na minha vida. Meu Deus, ajuda a... Vocês pensaram que eu não ia colocar o olho azul hoje? Agora partiu a maquiagem. Gente, eu vou mostrar pra vocês como que ficou maravilhosa, bafo, arraso, a make da Jaque. Agora! 3, 2, 1... Créditos desde dessa make maravilhosa para a Iaia... Ela arrasou muito, sério. Ó, spa Vanessa Reis, hein? Se vocês querem ficar lindo assim também, gente, vem pra cá. Tão simples Fantasia da Valentina, gente, é de sininho Você tá linda, meu amor A cara dela Agora eu vou vestir meu look e vocês vão ver Caramba Abaixar o quê, gente? Já tá abaixado o meu pé Ah, bem no chão Minha mãe tá colocando aqui agora meu look Eita, dei uma ajoelhada na cara Se não for pra deixar ela sereia Eu nem ia sair de casa É agora, hein, gente É agora Fiquem com essa transformação Vou falar aqui, aí eu viro pra você, tá? Tá bom Esse look, esse look Esse look, gente, escandaloso Quem fez foi o Daniel Caralho Oi, gente, tudo bom? É arrasante, não é? Exatamente sete dias, né? Sete dias, gente E ontem ainda incluiu um short Que não existia Horas de ir pra festa, gente Detalhe, eu não vi nada da festa Nenhuma decoração, nem nada Cheguei aqui, gente, no salão A Mari me salvou Ela me deu uma sandália Nos 45 do segundo tempo O que é isso, Brasil? MC Jaque Oi, porra Olha isso, ó Elas falaram que vieram pra animar a festa A organizadora dessa festa é maravilhosa A gente vai nessa rede Gente, que festa linda Agora vai começar a festa, hein? Gente, eu vim aqui pra fora Pra poder cuspir fogo agora, tá? No momento de cuspição de fogo Eita, Glória Pera, gente Tô preparada, né? Tô preparada Marca a mão O que é isso, Brasil? Ele seja aqui Basta a palma mesmo Pra que eu já vou curtir Então parte a festa da Jaque Minha mãe nem sabe Minha mãe nem sabe Que hoje eu vou curtir Então parte a festa da Jaque Faz quadradinho E não para, não para, não para Podicitando cirando Muito obrigado 14 horas Marca Não pra, não para, não para Bravo Quem Tem 11 horas Vem isso Júnior Santorini Olha a bicha de dança Júnior Santorini 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 Júnior Santorini